A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ui! O Stephen King a dizer que realizou um filme? Olá! Já está a assustar! Dizer que vai realizar um filme? Já assusta! Pois é, e não há... Olá amigos, desse lado! Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia! O que é que vai começar agora, não é? O que é que tu ias a dizer? Eu ia dizer... É porque isto é a vontade, é muito... Sim, se deita cá para fora! Apesar de ser com camiões, não é o Optimus Prime, nem é a nova adaptação dos Transformers. Não, não, não! Chama-se Maximum Overdrive! É em português Potência Máxima, ou prega fundo, como queiram! Ah, é? Não sabia que era assim que se chamava na versão portuguesa! É, Potência Máxima! Eu tenho o DVD para comprovar isso! Ah, boa, boa! Boa, boa, boa! Este é um filme de 1986 e tem a particularidade de ser o primeiro e único filme realizado pelo Stephen King! Nós estamos a falar ao mesmo tempo! Até parece que temos um guião! Para os mais distraídos, o Stephen King, e aproveito já para dizer, é Stephen que se diz, não é Stephen! Exatamente! Como poderão pensar... É como aquela história dos irmãos Baldwin, que há um que é o Stephen e há o Stephen! Sim! Porque eles são tantos, estás a ver? E os pais também! É pá, aquilo nos gerava confusão lá aos pais Baldwin quando resolveram ter 5 ou 6 filhos! Ah, está bem, mas o último nome está lá, não é? Sim, agora o Stephen! Ah, não, não! Era o Stephen! Eu próprio já nem sei qual é qual! Exatamente! Eles são muitos, não é? São muitos Baldwin! No filme do South Park até há uma cena em que eles bombardeiam a casa dos Baldwin! Exatamente! Fiquei luto por causa disso! Este senhor, o Stephen King, é dos escritores de romances mais prolíferos na América. Ele escreve para aí um livro ou dois por ano. Que é adaptado e readaptado várias vezes. Subsequentemente são praticamente todos adaptados ao cinema. É quase uma fórmula de sucesso adaptar um filme do Stephen King ao cinema, por mais estranho que ele seja. Eu julgo que até ao Michael Crichton ter falecido, eles estavam quase a par e passa a nível de adaptações para cinema. O Stephen King escreve com maior rapidez pelo menos, não é? Sim, sim, sim. Ele tem inclusivamente alguns livros que deram filmes que levaram Oscars e bastante sucesso. São o Carrie, por exemplo, de 1974. O Shining. O Shining do Stanley Kubrick. The Green Mile. E do Green Mile, mais recentemente. E os candidatos de Shawshank. Exatamente. Shawshank Redemption. De referir que este foi o primeiro e último filme até hoje, e já é de 1986, que o próprio Stephen King assumiu o comando. Exatamente. Ele tem assumido o comando de algumas outras produções como produtor executivo, mas na cadeira de realizador esta foi a primeira e última vez. Ele próprio assume que foi uma má experiência. Sim. E que o filme correu bastante mal. E é curioso pensar que o filme que ele decidiu realizar, sendo este o Maximum Overdrive, é o filme talvez com uma das premissas mais esquisitas. E que eu diria, se lêsse isto no papel, dizia, epá, isto não vai funcionar. Mas os produtores se calhar pensaram o mesmo que tu. E então o que é que eles pensaram? Epá, nada mais, nada menos. Só metendo o nome do próprio... Só o próprio escritor é que poderá conseguir realizar isto, não é? Já agora dizemos a quem nos está a ouvir e não sabe de que é que trata o filme. Como o filme trata-se de uma entidade qualquer extraterrestre. Qualquer coisa que vem do espaço. É um cometa que passa junto à Terra e que deixa uma poeira cósmica e que deixa as máquinas completamente doidas e sedentas de sangue. Tudo quanto é máquina começa a trabalhar sozinha e virem-se contra os humanos. Isto a nível mundial, mas nós, por acaso, irrita-me um bocadinho porque isto passa a ser a nível mundial. E nós ficamos presos no filme com um grupo de rednecks numa daquelas estações de serviço na América. Exatamente. O filme é todo passado. Ali no meio do deserto, onde só param os camionistas para comer e abastecer os caminhões. E pouco mais. Exatamente. E eu fico a pensar, bem, se as máquinas se viraram contra a humanidade, o que é que se está a passar numa grande cidade? No resto do mundo, exatamente. Mas nós não temos acesso a isso, o que é pena. Um navio? Será que se afundaria de propósito? Para levar consigo as pessoas que estão lá dentro? Exatamente. A cena que eu já estou aqui a passar é uma cena que abre o filme. Este é o próprio Stephen King que faz aqui um cameo. Aliás, ele faz um cameo em quase todos os filmes que ele produz. Ah, sim. Ou que escreve. E nesta cena ele vira-se contra uma máquina de multibanco. Sim, uma máquina. A máquina é que se vira contra ele, aliás, que o chama de asshole. Portanto, a cena não tem intuito qualquer no filme, a não ser mostrar-nos ao ler ratos. Eu acho que ele gravou essa cena. Deve ter sido das últimas cenas a serem incluídas no filme. E após a primeira projeção do filme, ele deve ter pensado, I'm such an asshole. Foi uma autocrítica. Eu acho que foi uma autocrítica. Sentes com isso. Isto ainda é perto do início do filme. Nós ainda... Nós ainda... As máquinas estão agora a começar a atacar a humanidade. E a primeira máquina que nós vamos a fazer isto é um... É uma máquina de bebidas. O senhor não tinha o equipamento completo. Esqueceu-se da coquilha. Sim. Isto é a forma que a máquina arranjou para o castigar. Isto dá uma forma... Tem alguma coisa... O Stephen King, ele próprio admite que tudo o que escreve tem alguma coisa relacionada com a sua vida privada. O The Pet Sematary estava relacionado com um filho dele que foi atropelado e quase morreu. Aqui neste caso, esta sequência... Ele é treinador de uma equipa de Baseball Junior lá da cidadezinha. Ainda é? É uma cena muito curta. E deixem-me só mostrar aqui esta cena brutal. Um cilindro! Eu adoro também esta música que entra sempre quando é uma... Mas esta cena é um... É brutal. Esta cena é um bocado a... A Austin Powers. Quando... Vem um cilindro à distância... Vem dois quilómetros e a criança já está... E não foge. Não foge. Sabes que esta cena... Eles colocaram uma... Um aplique... Qualquer coisa ao lado da cabeça do boneco que é esmagado. Para se salpicar com sangue. Só que aquilo salpicou tanto sangue que a cena ficou... Demasiado sangrenta. E foi cortada. E os estúdios disseram... Não. Isto não vai entrar no filme. Vou já aqui colocar outra cena. Isto também é... Este é... Não estamos aqui a ver. É o grupo que... Que fica encalhado de alguma forma na estação de serviço. Fica encalhado na estação de serviço. Rodeados de camiões. Que depois... E quem são estes dois atores? Vamos começar pelo Emilio Estaves. E quem é que é o Emilio Estaves? Diz-me quem é o Emilio Estaves. Ou os Tedes. É o irmão menos conhecido do Charlie Sheen. E o filho menos conhecido do Martin Sheen. Eu não sei porque carga d'água é que o pai deu um... Interval. Deixa-me só aqui ver esta cena. Cá temos. Eu gosto destes momentos de morte. Eu só acho que há aqui um... Os camiões funcionam... Isto é quase um filme zombie. Os camiões são os zombies. Sim. Porque apesar de terem a hipótese de andar muito depressa, eles até vão relativamente devagar e as pessoas não saem do seu caminho. Eles não podem ultrapassar as capacidades da própria máquina, não é? Eu acho que as pessoas têm algumas tendências suicidas. Especialmente estas aqui. E eu tenho uma cena que ilustra isso mesmo. Em que uma das senhoras que estava, que trabalha na estação de serviço, decide ir lá fora, já frustradíssima com as máquinas... Em missão kamikaze. Sim. E grita... Nós criámos. Nós não têm direito de fazer aquilo que estão a fazer, suas máquinas infernais. É o diálogo para o Oscar. Pronto. Acabou. Epá. Sim, sim. Porque uma das máquinas é uma metralhadora. É uma espécie de papel militar. É curioso ser uma mulher. Porque esta é uma cena até a uma Luiz. E escusado será dizer que esta senhora já não vai precisar de fazer uma mamografia. Mas é curioso que nunca chegaram a fazer o 2. Estás a ver? Nunca teve direito a sequela, mas teve direito a um remake. Que acabou por ser tão mau ou pior. Acho que foi mesmo pior. Porque foi um telefilme que fizeram em 97. Que se chama Trucks. Trucks, exatamente. Eu apanhei esse filme a dar na SIC. Já deu na SIC esse filme. E é muito mau. É terrível. É muito mau. Se este filme do Stephen King é mauzinho, este é muito pior. Deixem-me só mostrar-vos aqui esta parte. Esta é básica. É um ataque mais que previsível. Mas eu gosto essencialmente da música. Cada vez que há uma coisa que corre mal neste filme... Entra isto. Já que estou a falar nesta pequena musiquinha que entra. É de referir também que o próprio Stephen King convidou os senhores ACDC a fazerem 3 músicas depois de filmar. 3 músicas dos ACDC que saíram posteriormente. Não sei. Saíram posteriormente, mas que se estrearam neste filme. Eles têm mesmo uma música que é Maximum Overdrive. Então pronto. Está explicado. Mas os ACDC proliferam. A música deles está em peso neste filme. Entra em peso. Já é alguma coisinha boa no meio de tanta lama. Exatamente. Os Razzies também demonstraram que este filme foi um acidente. Ah. Então foi muito bem premiado. Sim. Foi nomeado. Não sei se ganhou, mas penso que não. Foi nomeado para dois Razzies. Um para o ator. Quem não sabe, os Razzies são os Oscars dos maus filmes. Exatamente. Os melhores dos piores. Os melhores dos piores. Nesse ano. E foi o Emilio Esteves como o ator principal e o Stephen King como o realizador. Exatamente. Foram brindados com duas maniações. Foram bem nomeados. Mas é curioso este filme. E hoje o Stephen King revela que não... Ele teve um período da sua vida que teve viciado em cocaína. E ele admitiu que grande parte do tempo em que estava nas filmagens deste filme não estava a 100%. Ah. Desculpas. Desculpas. Não estava a 100%. Este gajo quando tem em fracassos de luteireto tem sempre alguma desculpa desse género. Não, mas já lhe perguntaram... Mas Stephen, porquê é que não experimentas realizar outro filme? Já, óbvio. E ele respondeu, vai ver o Maximum Overdrive e logo perceberás porquê. Não, que ainda posso consumir cocaína e depois a coisa não cura pelo melhor. A coisa descamba. Mas é engraçado que já a carreira do Van Damme também começou a descambar precisamente no duplo time. Foi quando ele disse que começou a consumir cocaína. Mas já viste isto. Mas isso agora... Era uma moda. Isso é uma moda que pega. Agora começam todos a dizer o mesmo. Qualquer dia pega outra vez a moda da cocaína e nós também temos que consumir. Caramba. Já que estamos a falar nas nomeações e de atores, eu gostaria de falar aqui de dois outros atores que estão aqui no elenco, que é o caso do Pat Ingle. o senhor mais velho, que provavelmente a malta conhece... É o dono da estação de serviço. É o tipo gordo. Exatamente. As pessoas poderão conhecê-lo do papel do comissário Gordon nos primeiros filmes dos filmes da saga Batman iniciados pelo Tim Burton. Ah, sim, sim. E tu sabes... Tem outra participação curiosa. Que é a Yarlene Smith. Da Lisa dos Simpsons. Que faz talvez a personagem mais irritante deste filme e de todos os filmes deste ano. Que é a senhora que faz a voz da Lisa Simpson. Exatamente. Mas eu já vi em vários papéis e eu acho que a senhora é ela própria e é assim irritante na vida real. Ah, o tom de voz é aquilo. Exatamente. Agora se ela realmente é tão irritante como a personagem dela deste filme... Epá, eu tenho pena dela se ela realmente for assim. Outra curiosidade neste filme, não sei se isto poderá dar pistas para alguma teoria sobre isto, os carros, os veículos automóveis ligeiros não ganham vida. Só os camiões e o tipo de máquinas. Os carros estão imunos. Gostava de perceber porquê. Só aqueles que podem mutilar ou cilindrar pessoas é que ganham vida. Assim. Todos os outros são inofensivos. Quero-te mostrar aqui esta imagem do trailer. O trailer usa e abusa da imagem do Stephen King. Claro. E o próprio Stephen King aqui revela que muito poucos terão... Isso é marketing no... Para já havia uma grande mística em relação à imagem do Stephen King. O próprio póster do filme, quem tiver a oportunidade de ver, é o Stephen King com uma marioneta com fiozinhos estendidos cá para baixo e depois cá em baixo tem os camiões como se fosse ele próprio a maniatar isto a acontecer. E no trailer eles usam e abusam da própria imagem do Stephen King e eu acho piada o entusiasmo com que ele diz, caraças, eu estou a realizar um filme e isto promete. Agora vejam. Mas tu estavas errado, muito errado. Mas ele diz, atenção. Ele ainda tem alguma coisa para dizer. Vê só. E o último? Ele gostou. Mas não por muito tempo. Porque estavas sob efeito de cocaína. Lembras-te? Não! Eu só queria alguém fazer o Stephen King, certo? Então tinha que ser o próprio, não é? Tem graça que ele tem talvez um dos maiores realizadores sempre que é o Stanley Kubrick a fazer um filme, uma obra dele. E ele detestou. E ele olhar para trás e pensar. Não. Isto não está bem feito. Se há alguma coisa que tem... Se queres as coisas bem feitas tens que ser tudo a fazer. Tu sabes que o sítio onde eles fizeram, onde filmaram isto foi numa estação de serviço na North Carolina. Eles construíram uma estação de serviço. Ah, de propósito. De propósito para o filme. Mas é, porque era um filme do... Chamado Dixie Boy. Era um filme do Stephen King. Mas não é houve. Eles tiveram que colocar avisos quilómetros antes e... Não parem aqui! Exato! Porque havia dezenas de camionistas a parar constantemente à espera de serem abastecidos no cenário de cinema. Poderão ser esmagados. Talvez com camiões que... Por alguma máquina cujo controle remoto não funciona. Exato. A máquina, o camião principal é o que ganha mais protagonismo neste filme. Sim, porque tem ali uma cara de... Tem a cara do Green Goblin. É o Green Goblin. Do Spider-Man. E, no fundo, acaba por ser o camião com mais personalidade do filme todo. Porque... Mas a expressão nunca muda. Não interessa. Mas a gente sabe que é o camião de uma feira infantil. Porque, para além de vir equipado com uma cabecinha à frente, tem os dizeres coloridos de lado e tudo mais. É aquele aspecto cómico-sádico. Eu vi este filme ainda em idade de ser assustado. Sim. E confesso-te que achei o filme ridículo. Não funcionou. E isto dito por alguém que já viu filmes muito maus e que até achou-os bastante credíveis na altura. Sim. Bom, então vamos terminar mostrando aqui uma das cenas... A cena final. Em que um transiente é apanhado desprevenido, não é? Sim. Eu não sei onde é que ele andou o filme todo. Mas esta música, irritante, que é martelada constantemente durante o filme... Sim. É muito semelhante ao filme de The Entity, a Entidade, com a Barbara Urshay, realizado pela Sidney J. Fury. Eu aconselho a todos, se tiverem a oportunidade, vejam esse filme e comparem ambos os temas para verem se não há uma... Como são semelhantes. Como são semelhantes. Muito semelhantes mesmo. Pronto, eles aqui estão a festejar a morte do camião sem o mínimo de dó e piedade. E do amigo que também tinha morrido menos anos. Eles não gostavam do amigo. Não, a comemoração vale para os dois. Ele não tem respeito nenhum pelos outros e o que importa é que estamos vivos e que vamos embora num barquinho sem motor de preferência. Um barquinho à vela e corremos. Não vale o diabo de sê-las, não é? É verdade. Bom... Está concluído. Por hoje está tudo. Está concluído. Se não tiverem... Se tiverem curiosidade podem sempre ver a sequela, não é? A sequela não remake. O remake. Que se chama Trucks. Mas eu não aconselho. Não, não, não. É tudo ideal. Fiquem-se pelo original. Que sempre é tolerável. Apesar do Trucks ter sido adaptado do conto original. Sim. Do Stephen King. Mas como não foi realizado pelo próprio autor então não vale. Não vale nada. Já sabem. Passem pelo nosso Facebook. Deixem lá... Vossos comentários e sugestões. Sugiram-nos. Quem sabe se não é o próximo filme que nós vamos passar a vista aí em cima. A comentar. Não seja um filme que vocês sugiram. Até a próxima. Eu vou proxungaria por hoje.